Irassema 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 Meu grande amor Foi você Irassema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar Essas ruas Eu falava Mas você não me escutava não Irassema Você atravessou Contramão E hoje Ela vive Lá no céu E ela vive Bem juntinho De nosso Senhor De lembrança Guardo somente Suas meias E seus sapatos Irassema Eu perdi o seu retrato Irassema Irassema Nunca mais eu te vi Irassema Meu grande amor Foi embora Chorei Eu chorei de dor Por que Irassema Meu grande amor Foi você Irassema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar Essas ruas Falava Falava Mas você não me escutava Não Irassema Você atravessou Contramão Irassema E hoje Ela vive Ela vive lá no céu E ela vive Bem juntinho Bem juntinho de nosso Senhor De lembrança Se aguardo somente Suas meias E seus sapatos Irassema Eu perdi o seu retrato Música 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 Música